Evento no Tarka Nativista começa na cozinha do CTG, com a preparação do tradicional arroz de galpão. É o alimento que atrai gente de diversas cidades para o jantar. O Centro de Tradições Gaúchas aproveita para mostrar seus talentos artísticos. Neste evento, destaque para a chula. Na abertura, a presença dos profissionais da Rede Selinalta, com a patronagem do CTG, e uma poesia especial para a terceira edição do Bailanta do Raízes, uma promoção da Rede Selinalta com o CTG. É o encontro da cultura sem divisão de crença e cor, é a convergência do amor daquilo que acreditamos, no chão onde pisamos, na história lá do passado, que nos empurra como legado para essa entidade que tanto amamos. E depois veio o baile com o Grupo Minuano, que antes do fandango, trouxe clássicos do nativismo gaúcho. Depois, todos puderam bailar ao ritmo do Minuano. Para nós é um motivo de orgulho fazer, como tu disse, essa parceria com o Tarca Nativista do CTG, que é uma entidade das mais tradicionalistas do Paraná, e juntamente com vocês, a TV Sudoeste e do programa Raízes, nos deixa enobrecidos fazer parte desse rol junto com vocês. Que bonito, né, Ariel, quando a casa está cheia assim. É um evento muito bonito, nós temos que agradecer ao povo do Patrão Branco e região que estão presentes aí. E vamos ter que continuar com essas parcerias, né, Ariel? O mundo é feito de parcerias, o mundo é feito de parcerias, e a Rede Selinalta já tem uma parceria a longa data também com o CTG Tarca Nativista, né? E estamos aí para prestigiar aquilo que eles fazem tão bem, que é o Aroso e Galpão, esse espaço maravilhoso, e também é um lugar onde nós podemos celebrar e festejar bem, né? Então, é uma parceria muito válida, a gente agradece muito aí toda a patrocinagem do CTG, e todos aqueles, tanto do CTG, mas também da Rede Selinalta, que ajudaram na venda de mesas e estão ajudando no trabalho. Você vai querer só amar Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Oh